Os incêndios ambientais tomaram conta da cidade neste final de semana. O Corpo de Bombeiros, em um único dia, recebeu mais de 100 solicitações e ao menos seis incêndios de grandes proporções foram registrados. Os incêndios foram tão graves que o ar, de ponta a ponta do município, era possível ver a fumaça. Infelizmente, continuamos alertando a população quanto a essa questão dos incêndios ambientais. E ficou notório ontem, todos conseguiram verificar na cidade uma grande e imensa fumaça que ficou cobrindo a cidade totalmente, essa nuvem de fumaça. Ontem, especificamente, nós tivemos dois incêndios de grandes proporções e também outros de pequenas proporções, inclusive, que nós não conseguimos dar demanda. O primeiro foi que iniciou-se próximo à estrada Canelinha. Inclusive, nós tivemos a constatação de onde se iniciou esse incêndio, que foi numa chácara, onde dois idosos tentaram queimar um pouco da mata que havia na chácara deles e perderam o controle. Esse pequeno incêndio acabou se tornando um incêndio de grandes proporções. Ele passou da região das chácaras da Canelinha, pela mata ciliar, que divide duas áreas grandes, e invadiu propriedades rurais que têm acesso apenas pela estrada sentido mar e luz. Então, nós tivemos um grande trabalho em duas frentes. Os incêndios eram tantos que o Corpo de Bombeiros de Humoarama solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Oeste. Outro incêndio foi em uma reserva florestal entre Humoarama e a cidade de Maria Helena. Lá, o local apresentava uma dificuldade muito maior de combate. Por isso, foi solicitado a Força-Tarefa do Corpo de Bombeiros, isto é, a união de militares de vários batalhões que vieram com veículos adequados e bombeiros para auxiliar no combate. A Força-Tarefa é composta, inclusive, por uma aeronave, que também ajudou nos combates aos vários incêndios ambientais registrados no município de Humoarama. Ficamos ali nesse trabalho desde o início da tarde até o entardecer, próximo da meia-noite. Hoje, retornamos ao local ainda e estamos ali terminando o combate nessa região. Então, foram diversas propriedades rurais, próximas residências, animais, um grande trabalho. E também estamos com uma outra frente de trabalho na região de Maria Helena, onde nós tivemos um grande incêndio em uma propriedade rural há dias atrás e há poucos dias retornou esse incêndio em uma região de proteção ambiental. Inclusive, por ter toda essa demanda de incêndios, foi acionada a Força-Tarefa do Corpo de Bombeiros do Paraná. Nós tivemos o apoio aéreo ontem para monitoramento desses incêndios, desses dois incêndios. E hoje, agora pela manhã, nós acabamos de receber equipes da Força-Tarefa, que vêm de diversas unidades da região, aqui de Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Francisco Beltrão, tanto com efetivo quanto com materiais, mais viaturas, mais equipamento para conseguir controlar esse incêndio de Maria Helena, o qual que ainda não está sob controle ainda, porque lá é uma região de mata mais densa e vai demandar um trabalho muito maior. Força-Tarefa